Hoje a gente vai terminar um livro de Sêneca, que chama Tranquilidade da Alma. A gente começou na semana passada, fizemos em duas partes esse livro, né? Pra gente conhecer um pouquinho dessa obra do Sêneca. E a partir de hoje a gente vai concluir o livro dele, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês também sobre o conceito de estoicismo. Só pra gente entender, porque eu disse que Sêneca, que viveu no período de Cristo ali, né? De 40, nasceu no ano 40 mais ou menos, né? Período de Calígula, período de Nero, né? E ele teve uma vida muito impactante. Por quê? Na verdade, Sêneca, ele nasce na Espanha, mas fazia parte do Império Romano. O pai dele já era um homem importante, o pai dele era um grande retor. E retor eram homens que faziam discursos, eram grandes oradores que advogavam também. Aí Sêneca vai muito jovem pra Roma, pra sede do Império Romano. E a partir da presença dele no Império Romano, ele começa a estudar mais, a desenvolver oralidade, oratória. Ele primeiro é perseguido por Calígula, aí ele fica exilado um tempo. E a mãe de Nero chama de volta Sêneca pra que ele pudesse educar Nero antes de ele ser imperador. E ele educa, ele vai educando Nero e consegue ajudar, inclusive, Nero no início do reinado dele. E é muito interessante que a primeira parte de Nero, ele é um imperador que parecia ter humanidade, que parecia ser justo, só que depois ele começa a degringolar um pouco. Nero, a gente conhece um pouco pelas histórias, mas mata a própria mãe, inclusive. E depois ele condena, ele cisma que Sêneca estava se virando contra ele, estava fazendo parte de uma conspiração. E ele condena Sêneca à morte, e a condenação foi que o Sêneca teria que tirar a própria vida. E ele tem que tirar a própria vida cortando os pulsos, ele demorou muito pra morrer, segundo a tradição, aí ele vai cortando as veias da perna, aí ele pede que coloque em água quente, mas ele sempre com tranquilidade. Ele com uma consciência de que a morte era uma passagem. E ele não se revolta em nenhum momento. Essa é a essência da visão dos pensadores estoicos. Independentemente dos calvários que eu tenho que passar pela vida, independentemente das adversidades que me envolvem, eu preciso manter essa tranquilidade da alma. Lembra da palavra, eu expliquei na semana passada, como é que eles chamavam a tranquilidade da alma? Lembra dessa palavra? Vamos ver quem lembra. Uma palavra bonita, grega, que significa, que os romanos usavam também, mas que significa ter a alma tranquila. Significa não... Isso, exatamente. Ataraxia significa não permitir... Muito bem, Sandra. Ataraxia significa não permitir que as perturbações da vida roubem a minha paz. Os históricos dizem assim, olha, há coisas que não tem como eu mudar, que elas não dependem de mim. E não adianta eu enlouquecer por causa dessas coisas que não dependem de mim, porque eu não tenho poder sobre essas coisas. Então eu preciso compreender que algumas coisas dependem de mim, que outras não dependem de mim. mas que eu preciso limpar as coisas que vão chegando em mim e que roubam a minha paz. Que roubam a minha paz. Vamos continuar aqui no livro. Eu parei com vocês na semana passada, hoje a gente vai concluir o livro, no momento em que ele fala sobre a morte, sobre o significado da morte. Vamos ver o que ele fala sobre a morte. Diz Sêneca. Deixa eu pôr o óculos aqui para... Não perde autoestima por saber que não é dono de si. Ao contrário, faz tudo tão diligentemente, tão cuidadosamente, quanto o homem religioso e santo guarda o que lhe é confiado. E quando coagido a devolver, não se queixa da sorte e diz Obrigado pelo que tive e utilizei. Eu cultivei teus bens com grande esforço, mas, já que ordena cedo, e devolvo agradecido e de bom grado. Se ainda queres que eu tenha algo teu, eu o guardarei. Se decidires o contrário, eu te entrego a prata, a casa, a minha família, devolvo-te tudo. Retorna de onde se veio. Retornar de onde se veio. Qual é o problema disso? Mal vive aquele que não sabe morrer bem. O que ele está dizendo? Quando a morte chega, a sua ou de alguém que você ama, quando a morte chega, o sentimento que eu devo ter é de gratidão. Eu ganhei a vida. Cada dia que eu acordo, é um dia de agradecer por mais um dia em que eu estou vivo. Eu ganhei a vida. Ela não é minha. Eu não tenho a divindade de me fazer. Não fui eu quem me fiz. A minha vida veio como um presente, veio como uma dádiva. E quem me deu a vida, tem o direito de me ter de volta. Então, por que essa revolta? Vai dizer ele. Por que esse medo absoluto, esse medo absurdo da morte? Por que essa revolta, quando vai embora quem você ama? Dor, sim. Saudade, sim. Tristeza, sim. Mas revolta, não. É preciso que você tenha exatamente essa compreensão. Você não é o dono da sua vida. Essa vida veio de alguém. Para quem acredita em Deus, veio de Deus. Para quem acredita numa força cósmica, que pode ser um princípio primeiro. Independentemente da crença que você tem, você não fez a sua vida. Você não fez a sua vida. Ela não é obra sua. O que você faz com a sua vida é obra sua. Mas você não fez a sua vida. Então, eu preciso olhar para a morte com essa serenidade. Sabendo que eu pude viver tudo o que eu vivi. Que eu pude fazer tudo o que eu fiz. Mas que chega um momento que eu volto. Eu volto para a casa de onde eu vim. Eu vou para um outro estágio, para um outro espaço. Dependendo da crença que você tem. Mas vejam, se você tem essa certeza, se você tem essa certeza de que a morte virá, aliás, é uma certeza que é difícil não ter. Você acha que você não vai morrer. Mas se você tem essa compreensão da efemeridade das coisas e sabendo sobre a efemeridade das coisas, que a sua vida também é uma passagem, você vai olhar para a morte com muito mais serenidade, com ataraxia. E é isso que eles querem. Que você olhe com ataraxia, com paz. Mas não com um enlouquecimento. Você não é dono das pessoas. E você não é dono nem de você mesmo. Me lembro quando morreu meu primeiro irmão. Minha mãe sofrendo muito, né? Dor. Mãe que perde filho. Eu estava no acidente, né? Foi operado, estava engessado. Mas eu vi a expressão de fé do meu pai. Que era uma coisa impressionante. A dor que ele estava sentindo com o pai. A tristeza que ele estava sentindo, né? Com o pai que está ali para enterrar o seu filho. Mas ele agradecendo a Deus pelo privilégio de ter sido pai do sábio. Pelo tempo de convívio com ele. Pelo amor que ele pôde receber daquele filho. E que ele pôde dar para aquele filho. Isso é uma maturidade diante da morte. E para ele, mal vive aquele que não sabe morrer bem. Se eu estou na minha vida o tempo todo com medo desta morte que vai chegar. Se eu estou atormentado por essa morte. Eu desperdiço a minha vida. E eu não posso desperdiçar momento nenhum da minha vida. Eu preciso compreender o estar vivo. É fácil fazer isso que Sêneca propõe? Talvez não. Uma coisa muito legal quando a gente vai lendo, né? A sabedoria filosófica. Não é que a gente fale, nossa, mas isso é impossível. Não deixe essas palavras entrarem em você. E fique pensando no significado delas, né? Nós somos seres imperfeitos, mas o tempo vai ajudando a lapidar um pouco quem nós somos. A melhorar, a evoluir, a enxergar as coisas de uma maneira mais bonita, mais profunda. Vamos aqui adiante. Tu que desfrutaste as maiores honras. Por acaso foram tão grandes ou tão inesperadas ou tão universais quanto hoje sejano? Esse era um ministro protegido de Tibério. Pois no mesmo dia em que o Senado o acompanhou, o povo o esquartejou. Daquele a quem tantos deuses quanto os homens haviam concedido tudo o que pudesse querer, nada sobrou para que o carrasco pudesse recolher. O que ele está dizendo aqui? Cuidado com as glórias. Cuidado com essas homenagens todas que as pessoas te fazem. Cuidado com a vaidade. Cuidado ao se sentir maior do que os outros, né? Porque eu estou no poder, porque eu tenho algum tipo de poder. Porque tudo isso é uma passagem. Tudo é uma passagem. Mesmo as pessoas que têm a maior glória, essa glória se despede, ela vai embora. O que que fica? O que que permanece? Aí diz ele sobre os trabalhos sem causa. Em vista disso, não devemos trabalhar para coisas inúteis, nem por motivos inúteis. Isto é, não devemos desejar o que não podemos conseguir. Ou se o conseguimos, que não compreendamos muito tarde, com vergonha, a inutilidade dos nossos desejos. Ou seja, que o trabalho não seja indigno, nem desagradável. E sem efeito, ou que o efeito do trabalho seja indigno. Quase sempre a tristeza adivinha a partir disso. Seja por causa do fracasso, seja pelo resultado vergonhoso. O que que ele está dizendo aqui? Você precisa ter uma causa. Se você não tiver uma causa, a sua vida não tem sentido. Não gaste tempo com coisas inúteis. Não gaste a sua inteligência com coisas inúteis. Não gaste repertório com pessoas que naquele momento são inúteis, porque elas não estão dispostas a ouvir aquilo que você está dizendo. Semana passada um amigo meu queria brigar com uma... Brigar racionalmente ou emocionalmente com uma história de teatro, um diretor de teatro com uma atriz. E ele contou a história numa tristeza decepcionada. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Aí eu falei assim para ele, ela é muito importante para você na sua vida, na sua história. Ela é muito significativa, ela é muito importante. Não, de jeito nenhum. Então por que você vai brigar com ela? Isso é uma coisa dos pensadores estoicos. Até a briga, eu preciso brigar com alguém que seja importante para mim. Você vai brigar no trânsito com uma pessoa que nunca mais você vai ver na vida? Aquela pessoa não é importante na construção de quem você é. Então por que eu vou brigar, eu vou desperdiçar um tempo precioso da minha vida porque ele olhou para outra pessoa que não sei o que, não leva o desaforo? Para quê? Para que eu vou construindo coisas ruins, sentimentos ruins, pensamentos ruins, se eu poderia cultivar coisas muito mais lindas? Agora, é importante isso aqui que ele está dizendo. Eu preciso ter uma causa. Eu preciso ter uma causa. Se eu não tiver uma causa, as coisas que eu faço não têm utilidade. Eu preciso ter uma causa. Eu fui o dentista hoje, né? Aí o meu dentista dizendo dos riscos que correm os dentistas na pandemia, enfim, contando, né? Tem que trocar toda a roupa, tem que ir em uma coisa, em uma outra. Ele é muito legal, meu dentista faz tempo e tal. Aí eu falei, é penoso, né? Mas você gosta? Ele falou assim, Xalita, eu amo ser dentista. Sabe o que é você devolver um sorriso para uma pessoa? O que é você tirar a dor de alguém? O que é isso? É uma causa. É uma causa. Agora, se eu odiasse ser dentista, seria um martírio ser dentista. Mas é uma causa. É algo que eu sinto que dá significado à minha vida e que eu ajudo a vida das outras pessoas a serem melhores com aquilo que eu faço. Porque é uma causa. Quando eu não tenho uma causa, eu vou dizendo sim para tudo quanto é coisa. E eu vou indo, ó. É preciso diminuir as idas e vindas, as quais se entregam grande parte dos homens que perambulam por teatros, mercados, intrometendo-se nos negócios alheios como se tivessem sempre ocupados. Se perguntas a alguém ao sair de casa, onde vais? Qual o teu destino? Ele te responderá, por Hércules não sei. Mas verei algumas pessoas, farei alguma coisa. Vagam sem propósito, buscando alguma ocupação. Não fazem o que tinham proposto, mas o que se apresenta naquele momento. Vagam sem propósito. Se metem na vida das outras pessoas. Não tem razão de ser o que eles fazem. Terias pena de alguns que correm como se fossem apagar um incêndio. Até mesmo atropelam os que se encontram e se precipitam sobre os demais. Mas, para onde se dirigem? Correm para saudar alguém que não lhes responderá? Ou para acompanhar os funerais de algum homem desconhecido ou assistir a sonoridade de qualquer especialista? Porque ele não tem onde ficar. Ele não gosta do que ele faz. Ele não gosta da vida dele. Ele precisa ir... Olha que coisa triste. Alguém que trabalha e não quer voltar para casa. Porque não se sente bem em casa. Porque está oprimido em casa. Porque está angustiado em casa. Porque tem uma relação ruim em casa. Que delícia ter uma casa, minha gente. Que delícia você voltar para casa. Deitar na sua cama e descansar com o prazer do dia que você teve. Ver o seu marido, a sua mulher, o seu filho, o seu cachorro, a pessoa que trabalha com você. Ou não importa. Não importa a condição familiar que você tenha. Ou quem mora sozinho, mas chegar no lugar em que você mora. E sentir aquele sagrado espaço que a vida propõe para você. E agradecer, né? Ter uma casa. Agora, não querer voltar para casa. Certamente o pesar causado por nossos propósitos é bem menor quando o sucesso não foi previsto com antecipação e a plena segurança. Aqui ele está dizendo assim. As pessoas que fazem tudo por causa do sucesso, elas sofrerão muito. Mesmo que elas tenham sucesso. Mesmo. Porque nenhum sucesso vai satisfazer todo o vazio que há dentro delas. Então, elas nunca estarão realizadas. Porque a causa delas não é uma causa. O sucesso não é uma causa. O sucesso é o resultado de uma ação boa que você fez. A causa do dentista é devolver sorriso. É aliviar a dor. Ele faz sucesso porque ele é bom. Mas se a causa dele fosse fazer sucesso, ele provavelmente não seria um bom dentista. Porque o tempo todo ele estaria preocupado em receber aqueles aplausos todos. Vamos aqui. Estou indo mais rápido. Porque esse livro é tão lindo. Eu queria ler tantas coisas para vocês, deles. Mas acho que dois dias com ele está bom. Bem, ele fala aqui sobre o Zenão, que é o fundador da escola de estoico. Ele fala sobre o bom humor. Deve-se, pois, aceitar todas as coisas e suportá-las com bom humor. É mais adequado à natureza humana rir que lamentar a vida. O povo que tem caderno e anota... Vamos anotar essa frase? Esperava vocês abrirem o caderno para falar de novo essa frase. Olha quantas mensagens bonitas aqui. Daqui a pouco eu leio. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Vamos lá. Olha o que ele diz. É mais adequado à natureza humana rir que lamentar a vida. É mais adequado à natureza humana rir que lamentar a vida. Sabe como é que eles chamavam isso? Aristóteles também chamava esse gracejo, de uma forma bonita, da auto-ironia. Eu brincar comigo mesmo. Eu brincar com os meus defeitos. Eu brincar com os meus medos. Eu brincar com os meus erros. Eu brinco com isso mesmo. Eu faço uma auto-ironia. Ironia não no sentido depreciativo da palavra. Eu sei brincar comigo mesmo. Se eu tenho muitos anos de vida, eu posso brincar com a minha idade. Se eu engordei, eu posso brincar com o fato de eu ter engordado. Se eu estou achando que meu cabelo está caindo, eu brinco com isso. Meu pai falava assim, nossa, é tão difícil ser careca. Porque meu pai era careca. É tão difícil. Eu vou dar receita para você. E brincava com ele mesmo. Esses são os gracejos de uma pessoa elegante. Quando você brinca ridicularizando o outro, você não tem elegância. Você tem uma desmesura. Você tem uma inadequação na relação com o outro. É melhor você fazer um gracejo com você. Eu brinco com os meus alunos quando eu me perco nas plataformas lá. Eu falo assim, meu Deus do céu. A idade está pesando. Alguém me ajuda. Como é que eu compartilho isso? Como é que eu faço? A gente brinca com a gente mesmo. Agora, as pessoas que vivem de lamentar a vida, atormentam a própria vida. Quantas pessoas vocês conhecem que reclamam o tempo todo da vida? Tudo está ruim. A comida está ruim. O dia está ruim. Está frio hoje. Eu não gosto de frio. Está calor. Eu tenho pavor de calor. Eu fico suando. Nossa, as pessoas vêm com alegria. Eu, na parte da manhã, não funciono. Eu prefiro que não falem comigo pela manhã. A noite, essa mania de ficar falando a minha... Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Sempre há um mau humor que me acompanha. É horrível conviver com gente mau humorada. E para a pessoa é horrível também. Porque o mau humorado tem que conviver com ele mesmo. O que você vai fazer? Eu não gosto de conviver com gente mau humorada. Eu não sou mau humorado. Aí eu não convivo. Agora, o mau humorado tem que conviver com ele mesmo. Então, ele precisa entender a origem desse mau humor. O que está fazendo com que eu me trate tão mal assim? Porque o mau humorado trata mal a si mesmo. Olha que beleza de frase, né? Para essa época... Deixa eu ver. Eu falei que Sêneca viveu em 40, mais ou menos. Deixa eu ver se eu não falei errado aqui para vocês. Porque a gente erra, né, gente? Quando nasceu Sêneca. Não tem aqui. Em 49, é isso. É esse período aqui. É a época de Cristo. Pouco depois de Cristo. 40, 41. Em 41 foi desterrado para a Córcega. Em 42, esse é o período dele. Bem, vamos prosseguir aqui. Aí ele vai falar sobre ostentação. Causa... Ah, antes da ostentação, desculpa. Aqui no 14. É inútil chorar por quem alguém enterra o seu filho. Eu fico... Ah, convém-se conduzir de tal modo que em seus próprios males, dê a dor o quanto a natureza pede, não o quanto os costumes cobram. De fato, muitos derramam lágrimas por simples ostentação. Uma vez que mantém olhos secos sempre que o espectador se vai, julgando ser torpe e não fazê-lo quando todos o fazem. Tão profundamente se fixou esse mal de estar dependente da opinião alheia, que simula até uma coisa tão simples como a dor. Aqui ele está falando dos enterros, né? Quando você enterra alguém, você está triste. Mas às vezes você quer fazer um escândalo pela morte de alguém para que outras pessoas vejam. Isso é tão engraçado que eu estou lembrando quando eu era criança, que eu ia no enterro e ficava reparando em quem chorava e quem não chorava. E aí eu voltava e narrava, né? Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, fulano chorou, ciclano chorou, não chorou, o outro não chorou. E eu queria chorar no enterro das pessoas. Quando eu não conhecia muito, pequeno, aí eu ficava pensando em alguma coisa mais triste para ver se eu conseguia chorar. Porque a gente fica com vergonha de não chorar. E é tudo bem. Quando você é criança, você está muito preocupado com a opinião das outras pessoas. Como é que as outras pessoas olham o seu comportamento. O tempo vai te ajudando a ter uma maturidade com relação a isso. E eu não preciso, né, mostrar para o outro uma coisa que dói em mim. Eu não tenho uma obrigação de que o outro veja os meus escândalos. Aliás, pelo contrário, eu não deveria fazer escândalos. Eu sei a dor que eu sinto, as tristezas que eu sinto. E não é que eu vá desprezar a opinião das pessoas. Eu vou peneirar a opinião das pessoas. Eu vou levar em consideração a opinião dos outros. Mas eu sei que são opiniões, inclusive, provavelmente parciais, de pessoas que não me conhecem na integralidade. E que veem apenas algumas páginas do livro que eu sou, né? Aqui ele fala depois sobre ostentação. Causa, preocupação, o fato de alguém tomar atitudes que não demonstram aos outros o que cada um é realmente. Assim é a vida de muitos, falsa e pronta para ostentação. Que necessidade é essa que você tem de ostentar coisas para as outras pessoas? De falar que você ganha mais do que ele? De mostrar coisas? De querer aparecer para o outro? Você gosta mais dos seus enfeites ou de quem você é? Nós valemos mais pelos nossos adornos ou por aquilo que ele chama de vida interior? Faz-se necessário muito recolhimento para dentro de si próprio. Isso a gente vai repetir em quase todos os filósofos que nós formos estudar. Todo mundo fala de vida interior. Como é que eu cultivo a minha vida interior? Como é que eu converso comigo mesmo? Como é que eu encontro paz dentro de mim mesmo? Solidão e companhia devem ser mescladas e alternadas. Esta desperta o desejo de viver entre os homens. Aquela conosco mesmo. Não há problema de você ter companhia. É bom que você tenha companhia. É bom que você tenha amigos. Mas mescle isso com momentos de solidão, de solitude, de uma poética do recolhimento. Você com você mesmo. Conversa um pouco com você mesmo. Eu sempre dou essa sugestão. Para pessoas que têm dificuldade de parar e pensar e refletir, a minha sugestão é escreva. Escreve. Lembra lá do nosso amigo Pitágoras? Faça um diário. Escreve. Porque o escrever exige uma conversa com você mesmo. O decidir pelas palavras. Não que você tenha que publicar isso depois, mas é uma forma de você ter contato com você mesmo. De você pensar, de você tomar as decisões baseado em algo que é o melhor que nós temos. Que é a capacidade de pensar, de pensar, de analisar, de parar, de refletir. Deve-se dar a alma algum descanso. Repousando, ela se torna mais atilada para a ação. Assim como não se deve exigir demais os campos férteis, porque uma fertilidade nunca interrompida os esgotaria. Também o trabalho contínuo abate o ímpeto das almas, cujas forças se recuperariam com um pouco de descanso e de distração. Quando o esforço é demais, ele transmite à mente certo esgotamento e frouxidão. Olha a profundidade disso. Ele pega o exemplo dos campos que são férteis para plantio e você precisa descansar aquela terra. Por isso que você tem os ciclos do plantio. Isso vale para a sua mente. Você precisa descansar. Nada em exagero é bom. Nada. Comer em exagero faz mal. Fazer exercício em exagero faz mal. Assistir séries em exagero faz mal. Namorar em exagero faz mal. Tudo que é exagero vira fastio. Você precisa dar pausas. Eu falo muito isso para os professores dando aula. A gente está redescobrindo maneiras de dar aula. Mas a gente tem que ter digressões, que são pausas. Mudança. Mudança no tom de voz. Mudança no exemplo que você dá. Mudança na dinâmica que você está fazendo. Você tem que saber, sentir o bem de cada coisa. Quando você vive algo em exagero, olhar para o celular exageradamente o dia inteiro. Não faça isso. Não faça isso. Ah, publiquei uma coisa ali. Quero ver quem curtiu. Quem viu. Olhou. Acabou. Não fique o dia inteiro desperdiçando a sua vida olhando para o celular. Ah, então o celular é uma coisa ruim? Não. Senão não estaríamos aqui. Estão usando o celular e o computador. É uma coisa boa. Mas não é uma coisa boa, exagero. Eu adoro chocolate. Agora, se eu comer chocolate o tempo todo, eu nem valorizo o chocolate quando eu for comer o chocolate. Olha que delícia. Pão com manteiga. Chega a tarde assim, né? Nossa, agora se você almoçou, comeu a sobremesa, comeu uma coisa salgada depois da sobremesa, começou a comer pipoca porque está vendo série, aí comeu de novo, aí comeu dor, aí agora vou tomar o café da tarde. Você não tem aquele mesmo prazer, porque você não deu essa pausa. Você não deu esse descanso para isso. O conhecimento é a mesma coisa. Eu tenho uma rotina de vida, como eu faço muitas coisas, de escrever, dar aula. Eu gosto muito de série também, né? E eu estava vendo uma série que se chama Borgen, de uma primeira mulher, primeira ministra da Dinamarca. Mas eu vejo à noite. À noite, os dias que eu não dou palestra ou aula, né? Ontem eu ia até fazer uma live ontem por causa do dia dos médicos e tal. Aí meu sobrinho falou, vamos andar de bicicleta, né? Eu falei, não, domingo, é dia de andar de bicicleta. É isso, né? Então, você vai, se eu andar de bicicleta o dia inteiro também, não é saudável. Como é que eu consigo mesclar as coisas? Dizia Aristóteles. Bem, aqui ele cita Platão, cita Aristóteles e ele vai terminando o livro dizendo o seguinte. O espírito, quando despreza as coisas vulgares e costumeiras e se ergue ao alto por um instinto sagrado, então, por fim, toa palavras divinas como boca mortal. Enquanto o espírito está atrelado a si mesmo, o sublime fica inatingível. É necessário que se afaste do costumeiro, que se liberte, soltando o freio, arrebate consigo o cavaleiro, que é conduzido às alturas onde jamais chegaria por si só. Isso aqui, ele termina falando sobre, né? A gente usou a palavra ataraxia, sobre serenidade, mas ele quer um desprendimento. Sêneca era um dos homens mais ricos do Império Romano, o pai dele era rico, ele era muito rico, ele era um senador muito importante, ele era muito poderoso, mas ele dormia no chão, ele não tinha ostentação nenhuma, ele cultivava a humildade, a simplicidade, ele distribuía com as pessoas as coisas que ele tinha, ele não era avarento, e ele buscava cultivar essa paz o tempo todo, essa paz o tempo todo, e tirar dele o medo da morte ou o medo de perder as coisas que ele tinha. O avarento, ele sofre muito, porque ele tem muito medo de perder o que ele tem. E Sêneca queria ter uma compreensão de que tudo é uma grande passagem. Aí eu escolhi usar um pouco Cecília Meirelles aqui com vocês. A gente já fez live, inclusive, sobre os cânticos de Cecília Meirelles. Quem não viu essa live, esses cânticos tem na internet, tem essas lives minhas aí também, no YouTube, no Insta, no Face, são os cânticos metafísicos da Cecília Meirelles. Ela faz uma oferenda, para vocês terem uma ideia, ela abre dizendo assim, teu nome é liberdade, dize, o vento do meu espírito soprou sobre a vida, e tudo que era efêmero se desfez, e ficaste só tu que és eterno. Como é que eu consigo descobrir o que em mim é eterno? E como é que eu me desfaço daquilo que não tem importância? Mas o poema que eu quero, o cântico que eu quero trabalhar com vocês é o cântico número 6. É um dos cânticos mais conhecidos, desses cânticos dela. Mas olha o que ela diz. Começa dizendo o seguinte, para a gente misturar aqui com a morte em Sêneca. tu tens um medo, acabar. Ela não está colocando como pergunta, ela está fazendo uma afirmação. Está dizendo para você, tu tens um medo, acabar. Eu acho que a gente tem esse medo mesmo. Seria um pouco de mentira da nossa parte, falar que a gente não tem medo nenhum de acabar. Acho que a gente tem medo disso. E não é que a primeira coisa para a gente dar saltos de melhoria na nossa vida é reconhecer as nossas fragilidades. A gente tem medo de acabar. A gente tem medo de pessoas que a gente ama e que elas acabem também. A gente tem esses medos. Então, acho que está certo o que ela está dizendo, né? Tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo dia. Aí ela está provocando. Você tem medo de acabar? Mas você acaba todo dia. Todo dia você acaba. As 17 horas acabaram. As 18 horas também. As 18 e 30, 31 também. Cada minuto, um minuto você acaba. A gente acaba. As 18 horas vão passando, né? O tempo vai se escapulindo das nossas mãos. Que morres no amor. Quantas vezes nós morremos no amor? Quantas frustrações nós acumulamos na nossa vida por amores sem amor? Por decepções amorosas, por despedidas, por histórias que para a gente eram eternas e que acabaram. É chama, não é? Não é Vinícius que dizia isso? Que seja infinita enquanto dure? Porque é chama. É uma chama. E a chama, ela é linda. Uma chama ilumina. Uma chama aquece. Você apaixonado é outra pessoa, né? Você se transforma. A pele fica diferente, né? As batidas são diferentes. O luar, ele tem... Tudo é diferente. Mas é uma chama. Posto que é chama. Mas que seja infinita enquanto dure. Então, morres no amor. Você morre na tristeza. Na dúvida. No desejo. Que te renovas todo dia. Você morre todo dia. No amor, na dúvida, no desejo. Mas você renova todo dia. Porque, de repente, você morreu naquele amor. Mas você renasceu no outro amor. Você morreu naquela tristeza. E você renasceu. E novamente vem uma tristeza. E a dúvida, e o desejo. E assim por diante. As coisas morrem em nós. E algumas coisas seriam tão importantes que morressem. Tão importantes. Hoje eu estava falando com uma amiga que conheceu uma pessoa aí, por um amigo comum. E começaram a falar pelo telefone. Por mensagem, né? Mensagem, WhatsApp e tal. E manda, manda. E ela, uma semana apaixonada, sem conhecer, né? E aí vai. Está viajando. Aí ele vai vir. E aí não sei o que. E falando o tempo todo. E vai chegar. Aí chega, não manda mensagem para ela. Não fala com ela. Como se ela não existisse. Aí vai. E ela diz assim. Mas ele estava tão apaixonado que aconteceu. Eu falo. Será que ele estava apaixonado? Será que não era você que viu? Não, deixa eu lembrar as coisas que ele falava para mim. Eu quero falar para você. Eu falo. Será? Será que você me fantasiou um pouco isso? Mas tudo bem. Se tivesse. Longe ele estava apaixonado. Chegou, não está mais. Nem começou ainda. Será que a gente não recebe alguns sinais de algumas relações que não darão certo na nossa vida? E a gente insiste nelas? Será que não é mais maduro, mais prudente a gente cortar isso da raiz? Deixa morrer isso que nem nasceu. Ou está todo torto no nascimento e você está insistindo. E por que a gente insiste? Por carência. Porque a gente é carente. Porque a gente gosta de imaginar que o outro está pensando na gente. Que o outro está apaixonado pela gente. Por isso que a gente mente para a gente mesmo. Não é por maldade. Memórias construídas. Você constrói uma memória de alguma coisa que aconteceu. E de repente não aconteceu. E você até tentou que acontecesse. Tudo bem. Ai. Mas e agora acha o outro, né? Vai cultivando a sua vida interior enquanto o outro não aparecer. Vai permeando a sua vida de belezas que o cotidiano te apresenta. Vai comendo chocolate, pão com manteiga. Sorrindo para os seus amigos. Vai estudando filosofia. Vai lendo Sêneca. Vai lendo Cecília Meirelles. Vou voltar aqui o poema. Tu tens um medo a acabar. Não vês que acabas todo dia. Que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que te renovas todo dia. No amor, na tristeza, na dúvida, no desejo. Que é sempre o outro. Que é sempre o mesmo. Olha a beleza disso, gente. Você é sempre o outro e é sempre o mesmo. Há uma parte de mim que muda todo dia. Há uma parte de mim que permanece. Heráclito, quando falava que não se pode banhar duas vezes as águas do mesmo rio. Porque elas passam. Então, há uma parte de mim que muda. Muda, muda. Mas há uma parte de mim que permanece. E talvez seja desafiador eu encontrar esta parte de mim que precisa permanecer. Que morrerás por idades imensas. Até não teres medo de morrer. E então serás eterno. Isso é para vocês pegarem, lerem várias vezes. Vou ler esse final de novo. Que é sempre o outro. Que é sempre o mesmo. Que morrerás por idades imensas. Até não teres medo de morrer. E então serás eterno. É isso. Que é uma mistura de Sêneca com Cecília Meirelles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Coloque aí o nome das cidades para eu mandar um beijo. A gente está terminando. Mas eu ia, na semana que vem, começar a encíclica do Papa. Eu recebi a encíclica do Papa. Mas eu não achei ela na internet. Então, acho que vocês não vão ter ainda. Vou esperar um pouquinho para dar a encíclica do Papa. Então, a gente vai estudar um livro que não é tão fácil assim. Mas eu acho que eu queria dar uma... Quem não tem condições de comprar o livro, não compra. Não tem condições de ler, não leia. Porque vocês vejam que eu vou pegando as partes importantes e vou trazendo aqui. Isso é para quem quiser. Eu quero estudar Schopenhauer com vocês. Porque eu vi na outra live algumas pessoas falando de Schopenhauer. A gente vai estudar Schopenhauer e depois a gente volta para a encíclica. Vocês encontraram a encíclica na internet? A última encíclica do Papa? Eu acho que não. Ainda não tem. Eu tenho, eu recebi, mas acho que ainda não tem. Não tem livro aí. Então, eu vou esperar um pouquinho para vocês conseguirem achar. Porque a encíclica vai estar fácil no PDF. Então, na semana que vem, a gente vai começar a ler um livro do Schopenhauer que chama A Arte de Conhecer a Si Mesmo. A Arte de Conhecer a Si Mesmo. Arthur Schopenhauer. É esse livro aqui. A Arte de Conhecer a Si Mesmo. Fica ao contrário aí, mas não tem problema. Eu não sei fazer, fica do lado certo. Não, no Face fica do lado certo. A Arte de Conhecer a Si Mesmo. Então, repito. Não precisa comprar. Quem não, né? Mas eu vou... A gente vai estudar esse livro. Schopenhauer é um autor complexo. Porque aí a gente vai da antiguidade, a gente está lá com Sêneca. E aí dá um pulinho na Idade Contemporânea. Depois a gente vai para a Idade Média. Esse livro também, vamos tentar dar em duas aulas. Tudo bem? Schopenhauer, gostaram do Schopenhauer? Hein? Legal. Deixa eu mandar os beijos aqui para você. Deixa eu começar. A Mali de Florianópolis, obrigado. A Iliane de Aracati, Ceará. A Lucélia da Inglaterra. De Brighton. Eu tive aí. Muito legal. A Ruth de Blumenau. A Ugelina até segunda. Beijo para você. A Ângela, Mugi das Cruzes. Raimunda de Sobral. A Gema de Lagoas, Mato Grosso. Fique encantado com a tranquilidade em passar tanto conhecimento. Obrigado. A Fátima. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. José Carlos de Souza da Paraíba. Sinira. Um beijo para você. Marília. Não sei de onde é Marília. Gilda também não disse a cidade. A Marília, outra Marília de Teresina. A Genilda de Guarulhos, aqui do lado. Muito legal. Não conheço os filósofos, mas vou acompanhar a Schopenhauer. Vocês vão ver que vida. A Cíntia de Monte Claro. Ludinha de Itaara, Rio Grande do Sul. Genilza de Maceió. Marcilene de Manaus. Selma de Maricá. Leila, legal. Arte de se conhecer. A gente vai falar então sobre a arte de conhecer a si mesmo. Gostaram de Sêneca? Tudo bem com Sêneca? Miro de Nova York. Maravilha. O Miro pediu para mim os poemas desse livro, Educar em Oração. Se vocês pesquisarem na internet, tem algumas pessoas até que fizeram, assim, porque eu gravei o CD pela Canção Nova e aí tem todas as orações gravadas por mim. Tem várias das orações, do professor, do amigo, da escola, tem na internet também. Então é isso, minha gente. Nos encontramos semana que, nas duas próximas semanas, a gente vai de Schopenhauer, depois a gente vai de Papo Francisco na sua nova encíclica. Araguari, Minas Gerais, Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil todo aqui. Valeu. Fiquem com Deus. Linda semana. Até segunda. Até segunda não, porque todo dia a gente põe umas coisas aqui, né? Amei Sêneca. Que legal. Como é bom alguém falar assim, amei Sêneca, adorei, gostei de Sêneca. Que bom. Ele fica feliz. Onde quer que ele esteja. Beijo. Tchau.